O que você te inspira? Sam. Aaron. Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente vem fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar com vocês sobre o relacionamento polêmico entre Sam e Aaron Taylor Johnson. Sim, gente. Pra quem não sabe, o Aaron Taylor Johnson é esse ator muito famoso, fez que cast, também é parte do Marvel Cinematic Universe. A mulher dele ganhou muita fama enquanto diretora, porque ela foi diretor do primeiro 50 Tons de Cinza. Eles estão juntos há mais de 12 anos, eles têm filhas juntos e tudo mais. Aparentemente um casal que se gosta muito, que tem um relacionamento muito saudável, pelo que a gente pode ver de fora, obviamente. Mas muitas pessoas desaprovam o casal. E tudo se resume ao fato de que ela é 25 anos mais velha que ele, que quando eles começaram a se relacionar, ele tinha 17 pra 18 anos. Mas calma, antes de você entender toda essa polêmica, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, gente. Nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, Twitter, nossos TikToks, a gente jura que a gente é muito legal. E não pula esse conteúdo, que é muito importante. Vira e mexe o relacionamento dos dois, vem à tona na internet, vira discussão de novo. E recentemente veio a notícia de que eles estariam vendendo a mansão onde eles moram. E aí veio as especulações de que talvez eles estariam se separando. Esses rumores de que eles estariam se separando foram desmentidos, mas isso trouxe o burburinho pra galera voltar a falar sobre eles. E é muito importante aqui, a gente tem que dar um alerta de gatilho aqui, porque essa história, ela tem muito a ver com o grooming, né? Que, o que que é isso? É um termo em inglês pra relacionamento onde a pessoa mais velha se aproxima da mais jovem, quando ela ainda é muito jovem, pra ganhar sua confiança. E eventualmente conseguir conquistá-la e seduzi-la. E se isso te incomoda, pula esse vídeo. É sério. E essa história tem muitos desdobramentos, tem muitos capítulos, tem muitas questões. Então fica até o final que a gente vai contar tudo pra vocês. Samantha Louise Taylor-Johnson é uma cineasta e fotógrafa inglesa. Sua estreia como diretora no cinema aconteceu em 2009 com O Garoto de Liverpool, um filme baseado nas experiências infantis do compositor e cantor dos Beatles, John Lennon. Entre seus trabalhos como diretor, o mais conhecido talvez seja o primeiro filme da franquia 50 Tons de Cinza. Aaron Perry Taylor-Johnson, mais conhecido como Aaron Taylor-Johnson, é um ator britânico. É conhecido por interpretar John Lennon no filme O Garoto de Liverpool, por interpretar o nerd-herói Davin Kikass e Pietro Maximoff Mercuro em Vingadores Era de Uta. E foi no set de O Garoto de Liverpool que eles se conheceram, né, obviamente ela era a diretor e ele foi o ator escalado pra viver o John Lennon nas telinhas. Desde sempre ela já notou que ele era um ator muito competente, ela inclusive falou várias vezes que ela brigou por ele, né, com os produtores do filme, que ela queria que ele fosse o papel principal e que ele interpretasse o John Lennon ali. Eles disseram que instantaneamente houve química entre eles assim que eles se conheceram, ali por meados de 2007, 2008, mas eles chegaram a dizer a Harper's Bazaar numa entrevista junto que eles foram profissionais o tempo todo, não houve nenhum funny business ou nenhuma gracinha no set e que eles literalmente só progrediram o relacionamento deles pra algo amoroso assim que todas as filmagens terminaram. E o Aaron, inclusive, em uma entrevista chegou a falar sobre ela e sobre o momento em que a conheceu. Me lembro de tudo claramente, eu sei exatamente o que ela estava usando, uma blusa branca que ela ainda tem que eu amo, com certeza a experiência mudou minha vida, apesar de não estar esperando. E Sam acrescentou ainda nessa mesma entrevista o seguinte, assim que tudo terminou, ele disse que iria se casar comigo, mesmo sem termos ido a um encontro ou nos beijado, e exatos um ano do dia que nos conhecemos, ele me pediu em casamento. E o Aaron ainda disse o seguinte para o The Telegraph UK, Eu soube instantaneamente que eu queria passar o resto da minha vida com ela, eu queria uma família com ela, e um mês depois disso ela estava grávida do nosso primeiro filho. Em julho de 2010, a primeira filha do casal, o Ida Ray, tinha nascido, e ela tinha 43 anos e ele tinha acabado de completar 20. Ou seja, vamos voltar aqui a timeline. Eles se conheceram quando ele tinha 17 para 18 anos, 18 anos oficialmente ali, ele começou a trabalhar no filme Garoto de Liverpool, e exatos um ano do dia que eles se conheceram, ele pediu ela em casamento, e ele ao fazer 20 anos e ela com 43 já estavam tendo seu primeiro filho. Contudo, essa não seria a primeira filha de Sam Taylor Johnson. Ela já havia sido casada com o comerciante de arte britânico Jay Joplin, com quem ficou casada até 2008, e tem duas filhas, Angélica Joplin de 24 anos e Jesse Joplin de 15. Ou seja, a filha que ela teve com o Aaron não foi a sua primeira filha, ela já havia duas filhas frutos do seu primeiro casamento com esse Jay Joplin, e um dos fatos interessantes sobre essa história toda é que ela se divorciou oficialmente do primeiro marido, e meses depois ela já engatou um romance com o Aaron. Não se sabe, nunca nada foi admitido ou falado, se o Aaron foi o pivô dessa separação, se ela ao conhecer, percebeu que era infeliz no casamento, a gente não sabe se ele já estava no processo de divórcio, e depois ela conheceu o Aaron, nada é muito. Mas assim, o que a gente sabe é que a timeline, os fatos são muito próximos, ela de fato seguiu em frente e se casou com outra pessoa, num tempo bem curto desde seu primeiro divórcio. Outro rumor que cerca muito o casal é de que a Sam seria amiga da família do Aaron já há muito tempo, e que ela teria convivido com ele desde que ele tinha os seus 5, 6 anos de idade. Não sabemos se isso é verdade, isso é apenas um rumor, nunca foi confirmado, mas se isso for verdade, isso acrescenta mais raiva ainda aos fãs, porque o grooming se torna ainda maior, né, nesse caso. Sim, então não é uma coisa muito mais grave se isso fosse verdade mesmo, né, que ela já conhecia desde literalmente criança. Eles se casaram oficialmente em 2012, e antes ela era Sam Taylor e ele era Aaron Johnson, e os dois se tornaram Sam e Aaron Taylor Johnson. Eu simplesmente não vejo por que só a mulher precisa pegar o nome do homem, eu quero fazer parte da família dela tanto quanto ela quer fazer parte da minha. E nesse mesmo ano, Romy Hero Johnson, a segunda filha do casal, veio ao mundo. E desde que eles ficaram juntos, essa diferença de idade sempre causou muito burburinho, mas até onde a gente consegue ver, eles têm um relacionamento muito saudável pelo que eles mostram, né, eles construíram muitas coisas juntos, eles têm uma família, eles têm duas filhas juntos, o Aaron, inclusive, chegou a dizer que o papel de pai é o papel que mais deixa ele feliz do que qualquer outro papel como ator que ele conseguiria no cinema. Ele ganhou fome internacional ao ser escalado para os filmes da Marvel, ganhou um globo de ouro por Animais Noturnos, e no discurso ele agradeceu a Sam e todas as quatro filhas do casal, suas filhas e enteadas. Você é meu irmão, e eu te amo muito. Eu estou orgulhosa, eu tenho quatro filhas bonitas, Angelica, Fênix, Wilder e Romy, eu te amo muito. Ela, inclusive, diz que seus amigos o chamam de Benjamin Button, que apesar da diferença de idade dele ser muito grande e considerável, e ele ter toda essa cara muito jovem, óbvio, ele tem só 30 anos, ele é uma alma velha, ele é um cara caseiro, ele é um excelente pai, ele é um cara que é do ciclo fechado, que ele gosta de poucos amigos, e ele é muito parceiro e muito dedicado à família, e que ela encontrou nele sua alma gêmea. Ela ainda concedeu uma entrevista sobre todos esses ruburinhos à THR, o The Hollywood Reporter. Se eu desse atenção ao que diz, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, provavelmente ainda presa em um casamento miserável, pessoas gostam de falar sobre a nossa diferença de idade, mas eu falo sim, porém funciona melhor do que meu último relacionamento. E está durando mais do que o casamento dos meus amigos. Inclusive, eles têm literalmente o nome um do outro tatuado em seus peitos. Ele é Sam, ela é Aaron, e assim, aquela coisa. Aparentemente, a família é perfeita, né? Eles já colaboraram em várias coisas juntos, mas talvez o projeto mais especial para os dois, seja o filme que eles escreveram juntos, A Million Little Pieces, ela dirigiu, ele atuou e tudo mais. Eles fizeram já vários press conferences, inclusive em programas como o James Corden, falar do processo criativo desse filme, e tudo mais, que envolveu essas coisas. E em março desse ano, saiu mais a reportagem de que eles estarem planejando futuros projetos juntos, e eles já estariam em pré-produção esse ano mesmo. Mas qual que é a problemática do casal? Afinal de contas, a gente contou a história deles, a timeline, como é que é as coisas, o que que realmente a galera levanta sobre o que tem de errado, supostamente, com esse casal? Muitos apontam que é porque quando eles se conheceram, ele tinha 17 pra 18 anos, e além disso, ele estava num ambiente de trabalho. Ele era subordinado dela, ele era ator, e ela era diretora do filme. Isso acaba que aumenta a dinâmica de poder que a idade já tem. Ela sendo diretora do filme que ele tá atuando, aumenta essa dinâmica, né? Sim, ela que escalou ele. Se você tem um problema com um ator no set, você pode, com dois minutos, demiti-lo. Então tem toda essa coisa que já vem de um lugar de tipo, mano, é um lugar problemático? Será? A gente, se analisar essa situação aqui, uma pessoa bem mais velha, que tá trabalhando, que é superior ou subordinada, tem todas essas questões, né? E a galera fala muito também que esse relacionamento já nasceu de uma maneira muito desconfortável, pelo fato dele ter se casado com ela muito jovem, com apenas 19 anos de idade, e que ela teria, supostamente, roubado a juventude dele. E o relacionamento dos dois é muito privado, e muitas pessoas perguntam se é porque ela tolhe ele de poder se expressar ou falar sobre, né, mais a público sobre isso. Casais com diferença de idade têm a rodo, né, a gente já viu diversas vezes, principalmente em Hollywood, mas esses casais, especificamente, ele traz muito desconforto, principalmente pros fãs do Aaron, e muita gente torce, inclusive, para o fim do casal. Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Você acha que rolou mesmo um grooming ali da parte dela, que é uma coisa não apropriada, que olhando de fora poderia não ter acontecido? Se você fosse amigo pessoal do Aaron, você teria aconselhado ele contra esse relacionamento? Então, você acha que é uma coisa perfeitamente normal, que acontece mesmo? A gente sabe que essa timeline é um pouco confusa, né, porque ela era casada, e logo depois ela já se envolveu com ele, e tal, mas, querendo ou não, é uma pessoa que tá junto da outra há 12 anos. Hoje, ambos são adultos, hoje ambos têm relacionamento, hoje ambos estão em idade apropriada para se relacionar, eles têm filhas juntos, né, o Aaron tem as enteadas como filhas e tudo mais, mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, que na gringa se fala muito acerca das problemáticas, né, desse relacionamento que envolve grooming, esse suposto abuso de poder e tudo mais. Comenta aqui o que a gente quer, a opinião de vocês, esse vídeo a gente trouxe para apresentar esses fatos para vocês, talvez não encontrava fontes em português sobre o assunto, mas também para a gente discutir. Então, aqui, ó, é um espaço de discussão para vocês darem a sua opinião e vocês conversarem entre si também, que a gente quer ler as opiniões de vocês. Então, aí, gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e é isso. Um beijo, tchau!